O que é importante organizar um dispositivo estável para dar a ver este conjunto de ruínas e este ambiente da cidade que existiu neste espaço? Utilizei um dispositivo que tem esse objetivo. A primeira operação foi a criação desta espécie de muro que cria uma varanda à volta deste espaço, este muro que está construído com uma guarda da Ascortem, com o tempo a ficar bastante mais escuro e ganhar um ar orgânico, e esta operação define o espaço que sonograficamente nós vamos observar enquanto escavação. Um trecho de uma das crónicas mais ambigas, escritas sobre a cidade de Lisboa, que é a crónica que um dos cruzados, o cruzado conhecido por R, numa carta que dirigiu Osborn, descreve a cidade que encontra. E eu acho que neste trecho há muito inspirador para a forma como nós devemos sentir e viver a nossa cidade. Ele surpreende-se com o facto desta cidade ter uma população muito elevada. E diz, a causa de tamanha aglomeração de homens era que não havia entre eles nenhuma religião obrigatória. E como cada qual tinha a religião que queria, de todas as partes do mundo os homens acorriam aqui. E eu acho que isto é muito inspirador de como a liberdade, a liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade de pensamento, é algo muito importante e decisivo para atrair comunidades, que sejam comunidades que se enriqueçam mutuamente. E aí Amém. Amém.